Mostra esses dois aqui, mostra eles! Bruna Penso, aqui do lado, o nosso garoto propaganda, Michel Teló. É, mas pena que é só essa imagem, a gente não tá conversando com ele agora não. Ele é o garoto propaganda da nova identidade visual da Ortodontic, que já tá há um ano. Eles tão trabalhando essa nova identidade e tá chegando agora aqui na Baixada Santista. Porque muita gente pergunta, né Bruna, Ortodontic Center, Ortodontic com H, tá ainda essa questão de mudança, então as pessoas confundem. É bom pra gente explicar, né, pra eles o que tá acontecendo. Na verdade, a marca, ela já mudou há mais de um ano, na verdade, né? Mas a gente tá adaptando agora esse novo layout com uma comunicação digital toda nova, né? Comunicação digital. Muito moderna, alegre, né? Diferente, aí tem o Michel de garoto propaganda e a gente tá indo no processo. E agora em dezembro começa a reforma, a gente vai ampliar também a clínica pra receber melhor os pacientes. A gente tá falando dos pacientes, dessa ampliação, vocês vão otimizar esse espaço, né? Porque vai ter muita mudança aqui pra atender melhor os pacientes da Ortodontic Santos, então vai dar um upgrade, né? Vai, exatamente. Agora pra 2020 aí a gente tá com grandes novidades. Olha, eu queria falar uma coisa pra vocês. Uma das coisas que é muito importante, eu não sei se você tem noção disso, mas o azul, a cor azul, é uma cor que passa credibilidade e sabedoria. Sabe que tem esse estudo de colorimetria? Então eu achei que teve tudo a ver com a nova identidade. É verdade, que bom, não sabia, né? Já tinham escutado falar, mas se tu tá dizendo, melhor. Maravilha, parabéns pelo trabalho de você, de toda a equipe, estaremos juntos. Obrigada.